Música Amigos e familiares da professora Rossi Cleide Saraiva, morta no conjunto a Juricaba este mês, fizeram mais uma manifestação. A repórter Sara Lencar traz os detalhes. É isso mesmo, Márcia. A passeata reuniu mais de 100 pessoas, entre gestores, professores e alunos da escola estadual Raimundo Gomes Nogueira. Eles seguiram pelas ruas do conjunto a Juricaba, ao som da fanfarra e com cartazes reivindicando contra a violência. Como se comunicar fazendo pedido à comunidade, ao mundo, porque não ao mundo, né? Porque nós precisamos disso. E os nossos alunos na faixa etária que estão deram conta do recado, fazendo o melhor. O ato também foi em lembrança à professora Rossi Cleide Saraiva, que na semana passada foi morta, depois que reagiu a um assalto, quando saía da escola. Uma colega de trabalho, né? E a gente sentiu muito essa situação. Então a gente veio abrir as portas da escola, pedir para a comunidade, para que eles compartilhem com a gente essa tristeza, né? A gente está precisando de muita paz. Eles reclamaram ainda sobre a falta de policiamento na comunidade. Eu volto com você ao estúdio. Vamos falar de futebol. O Iranduba empatou com o São José na Arena da Amazônia ontem e se complicou no brasileiro. É o Lanterna do Grupo 1 e vai precisar de uma combinação de resultados para avançar de fase. Partida decisiva para o time amazonense, o São José iniciou o jogo marcando pesado. E numa jogada arriscada, Kellen foi para cima da goleira do São José e quase marca o primeiro gol da equipe do Iranduba. Cobrança de falta para o time do Iranduba e de Janira manda uma bomba para o gol, mas não marca. O time do São José saiu no contra-ataque e marcou o primeiro gol com Carlinha, número 9. 1 a 0 para a equipe do São José. O time amazonense tentou um contra-ataque, mas Natani não conseguiu concluir a jogada. Yasmin do São José levou o cartão amarelo depois de marcar falta e Dijani. E na cobrança de falta, Dijani perdeu a oportunidade de marcar o gol para o time amazonense. Início do segundo tempo e o time do Iranduba começa o jogo com passes errados. Ludmila entrou no segundo tempo para reforçar o São José e já chegou fazendo pressão. São José quase marca o segundo gol. Ataque do São José e Ludmila foi para cima. E depois do contra-ataque, Natani deu o passe para a Elisa que marcou. Gol para o Iranduba. Depois do primeiro gol, o Iranduba começou a reagir e tentou um novo ataque, mas não conseguiu. Natani ficou de frente para o gol, teve a chance de virar o jogo, mas a bola foi para fora. Paulinha entrou no lugar de Natani e colocou a goleira do time paulista para correr, mas nem isso garantiu a vitória do time amazonense. Fim de jogo, tudo empatado. Com o resultado do jogo de hoje, o time do Iranduba precisa vencer os próximos dois jogos e torcer por um empate ou derrota do Flamengo. Por enquanto que tiver chance, a gente vai acreditar, mas agora ficou mais difícil. A gente não depende só da gente, depende dos outros, mas vamos lutar até o fim. E vamos lá, né? Se for para chutar com a direita, você com a direita, for com a esquerda, faz para a esquerda. A tabela de jogos do torneio olímpico de futebol foi divulgada hoje. Manaus vai receber Estados Unidos e Brasil no feminino. Pois é, mas e como é que está a cidade? Como é que ela tem se preparado para a competição? É o que você vê agora. A cidade que recebeu os Jogos da Copa agora é olímpica, mas nem tudo está pronto para a competição. Tem muitas ruas aí que estão bastante cheias de buracos, né? A falta de mobilidade urbana é o maior problema. Quase nada foi feito para melhorar o trânsito e o transporte público. É bom nem para a gente que mora aqui, imagina, para receber o povo de fora. As obras do Porto da Capital também não saíram do papel. No centro, a revitalização da área histórica não deve ficar pronta antes dos Jogos. No aeroporto, a obra foi concluída depois da Copa. Mas quem chega ou embarca ainda reclama da falta de serviços e informação. Acabei de querer um ponto de informação, o I, né? Que é o símbolo universal, não achei. Manaus está preparada para receber uma Olimpíada olhando assim pelo aeroporto? Olha, na situação que está atualmente o aeroporto sempre para as alimentações com pouquíssimas lojas, não. Manaus vai receber seis jogos e as seleções vão poder usar três estádios. Dois foram construídos na época da Copa para se tornarem centros oficiais de treinamento. E um deles é esse aqui. Os centros de treinamento estão prontos e isso inclui o estádio do Clube do Trabalhador. A Arena Amadeu Teixeira também vai servir de área de apoio. A Arena Amazônia está pronta para receber os jogos. Deve passar apenas por reparos no gramado. A tabela das partidas foi divulgada hoje. No dia 4 de agosto, pelo torneio de futebol masculino, se enfrentam Suécia e Colômbia, Nigéria e Japão. No dia 7 de agosto, Suécia e Nigéria e Japão e Colômbia também pelo masculino. E no dia 9 de agosto, Estados Unidos e Colômbia, Brasil e África do Sul pelo feminino. O futebol esportivo feminino tem que ser incentivado cada vez mais. Eu acho que é interessante. Nós temos Iranduba aqui, que é um exemplo da região norte. Nada melhor do que receber a seleção brasileira como forma de incentivo para isso. As seleções devem ficar hospedadas em apenas um hotel. Irão ficar as oito seleções que virão jogar em Manaus. Irão ficar concentradas no hotel tropical, que será considerado a Vila Olímpica. Então, todo o aparato de segurança, saúde, operação, vai ser concentrado no hotel tropical. Toda a força das delegações de trabalho, tudo lá, concentrado nessa Vila Olímpica. Na Ponta Negra vai ser realizada Live Sites, um evento nos moldes do FanFest, que aconteceu na Copa. Acontece o nosso principal cartão postal da cidade, que é a Ponta Negra. Ponta Negra que vai ser palco também do projeto socioambiental do Rock in Rio, que vai acontecer também em agosto, juntinho com as Olimpíadas. Tudo isso demonstra a grande capacidade de Manaus receber grandes eventos. 120 mil turistas são esperados, mais que no Mundial. A Amazônia quer ficar ainda mais conhecida não só pelas belezas, quer mostrar também que é uma boa anfitriã no futebol. E é mesmo, o Amazonas recebe a tocha olímpica no dia 19 de junho. É o estado onde o símbolo dos Jogos Olímpicos vai visitar o maior número de cidades. Ela desembarca em Manaus, onde passa a noite, depois de visitar os principais atrativos turísticos, como a Arena e a Ponte Rio Negro. No dia seguinte, passa por Presidente Figueiredo e depois Iranduba, na região metropolitana da capital. Hoje é dia mundial do café. E quem não gosta de um bom cafezinho, né? Eu adoro. É, mas existem muitos mitos e verdades em torno dele. E é o que a gente começa a ver agora, na reportagem de Danilo Alves e Gato Júnior. É nas primeiras horas do dia que parte da população inicia uma nova jornada. E um hábito milenar acompanha quem acorda cedinho. Muitos dizem que tomar aquele cafezinho logo pela manhã faz a pessoa despertar. E a maioria gosta bem quente. Em 98% das empresas no mundo, a garrafa está presente. E durante o dia, as canecas ficam cheias. Para quem não sabe, o café é uma fruta. Ele foi descoberto há mais de mil anos na Etiópia. E desde então, se tornou muito popular. Em particular aqui no Brasil. Tivemos uma época áurea durante a República Velha, entre 1889 e 1930. E mesmo com a crise atual, a Associação Brasileira da Indústria do Café afirma que o brasileiro não reduziu o consumo. O exemplo está nas ruas. Nessa barraquinha no centro, o café acabou cedo. Teve gente que precisou comprar em outra barraca. E vai tomar o quê? Eu vou tomar com suco de malacujá, porque o café acabou, né? Para comer? É uma tapioca. Exatamente. O cafezinho vai bem, né? Tranquilo, o cafezinho tranquilo. Mas acabou também. Já neste restaurante, o cafezinho é o carro-chefe. Mais de 50 litros são consumidos por dia. Isso dá 100 xícaras de 50 ml. E eles são cafés para serem degustados. Então a gente serve no nosso café aqui de maneira que o cliente deguste o café coado ou filtrado. Então ele é feito na monodose, ele é filtrado, coado na mesa. Apesar do Brasil ser o maior produtor de café do mundo, ele ocupa a terceira posição no ranking mundial de consumo. Existem dois grãos que são os mais populares aqui no Brasil. Esse aqui, por exemplo, é o conilon. Ele é o mais popular, que é tomado o café diariamente. Esse aqui é o grão mais defeituoso, que é feito no momento da colheita. E esse aqui mais torradinho é quando ele já está industrializado. Mas existem os grãos mais especiais, como o da arábica. A altitude do local do cultivo faz muita diferença na qualidade do café produzido. Quanto mais alto, melhor. Esse aqui, por exemplo, foi colhido a 1.200 metros de altura. Mas será que, afinal, o sabor faz a diferença? Para tirar a prova, é só saborear. E os grãos fazem a diferença sim. Os mais especiais têm sabor mais encorpado. De manhã é excepcional para acordar a gente mesmo, né? Despertar para ter um trabalho digno, um bom. Que a gente fica bem mais alegre, né? O dia a dia fica bem melhor. Dizem que faz bem para a saúde, né? Eu costumo tomar bastante café. Eu gosto muito. Minha família toda toma. Meus filhos, antes de sair para a escola, tomam um cafezinho com leite. E eu acho maravilhoso. Mas e aí? Será que essa bebida tão amada pelos manauenses pode fazer mal? Mito ou verdade? O café ajuda a emagrecer? Sim, a cafeína é uma substância termogênica, que acelera o metabolismo e facilita a queima de calorias. Envelhece? Não. Inclusive, o efeito pode ser contrário, por conter substâncias antioxidantes. O café vicia? É. O consumo frequente da bebida pode causar dependência, uma vez que ocorrem adaptações aos efeitos da cafeína. E por último, o café faz mal? Mito ou verdade? O endocrinologista responde essa. O segredo é tomar a dose certa sem exageros. O café tem esse efeito positivo, mas se você usar muito café, que seria mais de duas xícaras, dois copinhos de café por dia, você pode ter problema gástrico, que é a principal ação do café, pode desenvolver gastrite, pode provocar insônia se você tomar ele. Então, o recomendado é não tomar até quatro horas antes de dormir, porque o café que a gente ingere dura quatro horas. Ele também é responsável pela osteoporose. Então, se você ingere muito café, você compete com a absorção de cálcio pelo intestino. Isso pode causar os casos de osteoporose na população. Café de meia, de cafeteira. Café em grão, de verão. Café em pó ou com pão. É só pegar uma xícara e celebrar este dia. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho